Vem cá novinho, hoje tu vai se envolver Cai pra minha treva, que eu tô querendo você Não pensa que eu sou fraca de hoje, não passa não Quando sentado vai sentir minha pressão Achou que eu não aguento, pois você tá enganado Olha o meu talento, vou te mostrar o que eu faço Tá muito fio achando, quando o povo vai ganar Vem cá novinho, hoje tu vai se envolver Cai pra minha treva, que eu tô querendo você Não pensa que eu sou fraca de hoje, não passa não Quando sentado vai sentir minha pressão Achou que eu não aguento, pois você tá enganado Olha o meu talento, vou te mostrar o que eu faço Tá muito fio achando, quando o povo vai ganar Ta-ta-ta, ta-ta-ta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.